Eu sou o Sebrae, e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades, mudam vidas. Porque é isso que me move, e é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, é um prazer falar com você. Falar da Conecta Sebrae, Agrolab Amazônia. Uma feira do empreendedorismo, do agronegócio, da gestão, da tecnologia e da transformação da área rural. Da transformação no campo. E é tão importante esse momento, porque a feira também é disruptiva. É uma feira que leva o conhecimento dentro da sua casa, no conforto do seu lar. Onde você estiver, estiver conectado, você vai aprender. O conhecimento será disseminado a todos. E esta é uma grande oportunidade que o Sebrae coloca à sua disposição, para transformação. E por falar em transformação, este é o tema da palestra. Transformação no setor leiteiro, a partir das normas sanitárias brasileiras. O palestrante Evaristo José de Lima Neto. Muito conhecimento será transbordado, a partir de agora, para todos nós. Então, não perca um só detalhe. Com você, Evaristo. Obrigado, Isaías, pela apresentação. Obrigado ao Raio, que está no suporte técnico. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer ao Sebrae, Sebrae Rondônia, Sebrae Maranhão, especial unidade de Imperatriz, pelo convite e pela oportunidade de estar discutindo com vocês esse tema. Qual é a minha relação com a temática? Nós vamos discutir hoje as transformações no setor leiteiro, a partir das chamadas normas sanitárias. Então, eu venho trabalhando com esse tema, já há alguns anos, a partir da elaboração de uma tese de doutorado. A minha tese de doutorado foi sobre a qualidade, a discussão sobre o que é qualidade dentro do setor leiteiro. E, nessa discussão, a gente percebeu que essa questão sanitária, ela tem sido um elemento que tem dado um direcionamento muito forte no setor. Muito do que tem acontecido no setor tem muito a ver com essa questão das normas, das chamadas normas sanitárias. Atualmente, eu venho desenvolvendo um projeto de pesquisa e extensão, que é financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Maranhão, que é a FAPEMA. E essa pesquisa, né, essa pesquisa extensão, ela tem como objetivo, primeiro, trabalhar com produtores de queijo da terceira maior bacia leiteira do Estado, que é a bacia do Médio Mearim, no sentido de entender, né, quais são as dificuldades que esses produtores têm para formalizar a sua produção, né, suas unidades junto aos órgãos de registro sanitário, né, seja o órgão federal para a obtenção do CIF, seja o órgão estadual para a obtenção do CII, né, ou mesmo os órgãos municipais para a obtenção do CIM. Então, é a partir daí que a gente vai fazer essa discussão. Bom, quando a gente vai falar dessa questão das normas sanitárias, a gente está tratando, entrando em um campo, né, que a sociologia econômica, né, que a sociologia das organizações, que o campo da administração chama de espaços institucionais, ou ambientes institucionais, né, a gente está olhando para um setor, que é o setor leiteiro, a partir do seu ambiente institucional. E o que é que são as instituições, né, o que é que é o ambiente institucional? É exatamente aquele conjunto de normas e regras que regem a atuação dos indivíduos, dos atores, né, dos órgãos, num determinado espaço, né, que pode ser um espaço produtivo, pode ser um espaço mercantil, pode ser um espaço religioso, pode ser um espaço educacional, se vocês forem parar para observar, em todas as esferas da nossa existência, há regras próprias, né, de relacionamento dentro desses espaços. E essas regras, elas podem ser tanto regras formais quanto informais, né, as regras formais seriam, no caso, as leis, os regulamentos, as instruções normativas, e as regras informais são os costumes, né, as convenções, os acordos tácitos, e aí, como a título de exemplo, né, no setor leiteiro, você tem as instruções normativas do Ministério da Agricultura, que a gente vai tratar delas agora, e tem também, como norma, como exemplo de normas, de instituições formais, de normas formalizadas, e como normas informais, a gente tem, por exemplo, o pagamento de quinzena, né, o pagamento mensal, a quinzena dentro, que isso varia de região para região, que não está instituído em forma de lei, não tem nenhuma lei que diz que tem que ser assim, mas entre produtores de leite, né, e compradores de leite, laticínios, queijarias, existe esse acordo, né, que ele está, ele não está escrito no papel, mas todos, de algum modo, buscam seguir esse acordo. Então, é mais ou menos disso que a gente vai estar falando, né, e as instruções normativas do mapa, elas estão, são elementos muito fortes dentro do que a gente chama de ambiente institucional, certo? Eu vou abrir aqui para vocês um PowerPoint que nós preparamos, que foi preparado. Então, está aí o título da nossa conversa de hoje, Transformações no Setor Leiteiro a Partido das Normas Sanitárias. Nós já falamos, né, que a gente vai abordar aqui o ambiente institucional do setor leiteiro, especificamente, e o nosso foco será, né, dentro de todo esse ambiente institucional, né, dentro de todas essas normas formais e informais, o nosso foco serão as normas que são oriundas do Ministério da Agricultura, né, especificamente, três instruções normativas, que vêm sendo editadas aí há mais ou menos 20 anos. A instrução normativa 51, a 62, né, a 51 que é de 2002, a 62 que é de 2011, e a 77 que é de 2018. E que essas três instruções normativas, as quais todo e qualquer produtor de leite no Brasil, ele está submetido, elas vão regulamentar a produção, armazenamento, coleta e transporte do leite in natura em nosso país. Então, são regras formais, são normas oficiais, com peso de lei, e quem não as cumprir, está automaticamente, né, fora das normas, fora das leis, e é passível aí de uma série de sanções, né. Bom, como é que a gente vai especificamente abordar esse tema? Primeiro, eu vou fazer com vocês aqui, apresentar para vocês uma breve contextualização histórica, né, de como é que o setor leiteiro brasileiro, como é que ele foi se desenvolvendo ao longo aí dos últimos 50 anos, mais ou menos, né, 50, 60 anos, para a gente entender como era antes e o que é que nós temos depois, hoje, atualmente, né. Feito isso, eu vou tentar trazer para vocês quais foram os sentidos dessas transformações. Porque toda mudança que a gente faz é num sentido, né, a gente sempre tem um objetivo com aquilo, a gente quer alcançar algum objetivo. Então, qual é o objetivo dessas instruções normativas? Qual é o seu sentido? Um terceiro aspecto que a gente vai, vai apontar, abordar, é em que se baseiam essas transformações. É muito importante a gente saber de onde vem, né, todo um conjunto de ideias que vão embasear essas transformações que estão embutidas aí nessas instruções normativas. Elas são baseadas em que, né. E, na sequência, os seus conteúdos, né, que alguns de vocês talvez já conheçam os conteúdos dessas instruções normativas, né, que diz respeito ao que realmente elas querem que a gente faça, que o produtor faça, né, que os envolvidos façam. E, por fim, aí, a título de conclusões, a gente vai tentar apontar aí alguns efeitos e consequências dessas instruções normativas para o setor como um todo, mas também, principalmente, para os produtores primários, especificamente. Ok? Então, vamos lá. Bom, a gente pode afirmar, é possível afirmar, que o setor leiteiro no Brasil, né, ele pode ter sua história dividida em duas fases, né. A primeira, que começa em 1945, quando são feitas as primeiras regulamentações oficiais, né, a respeito da produção de leite, né, nessa data, até mais ou menos 1990. E uma outra fase, que ela começa aí em 90, 91, e que a gente entende que ela está se mantendo até hoje, né, que hoje nós estamos no que nós estamos chamando dessa segunda fase, que a gente vai entender em que ela se diferencia. E aí, só uma observação, é que, isso foi, esse recorte, né, foi uma escolha minha, a partir de um interesse particular no que se refere às normas de produção, mas outros pesquisadores, outros profissionais, podem fazer aí um outro recorte. Então, vamos lá. O que é que caracteriza o que a gente está chamando de primeira fase, né, do setor leiteiro no Brasil? Bom, ele se caracteriza por uma forte regulação do Estado, né, o Estado, os governos, eles atuavam muito no sentido de regular mesmo, né, regulava preço, regulava demanda, regulava o atendimento ao mercado externo, mercado interno, e uma coisa interessante de ser vista nesse momento é que é uma fase em que o leite, né, ele era visto como um instrumento de combate à fome e à desnutrição, né, ele tinha esse sentido dentro do pensamento do Estado brasileiro, né, então, o leite, ele era um elemento, um alimento fundamental no sentido de se combater a desnutrição e a fome, que eram extremamente marcantes no Brasil aí, nesse período. E aí, alguns devem lembrar, né, os mais velhos devem lembrar, na época do governo Sarney, que você tinha chamado de um programa de distribuição de leite, e, pelo menos aqui na minha região, ele era conhecido como o ticket do Sarney, né, que as famílias de baixa renda, elas recebiam mensalmente 30, 60 tickets que eram trocados por leite pausterizado em determinados estabelecimentos, né. E aí era um momento em que, para a gente ter uma ideia do sentido que era, né, dado para o leite nessa primeira fase, você tinha no Ministério da Saúde e no Ministério, que hoje a gente poderia chamar de Ministério de Desenvolvimento Social, né, o seu equivalente, eram esses dois ministérios que mais atuavam no que se refere à legislação, né, qualquer interferência estatal do setor leiteiro, não que o Ministério da Agricultura não atuasse, mas eram esses dois ministérios, digamos assim, que tinham mais peso, né, na hora de fazer a intervenção do Estado. E era uma fase, né, a gente falando agora aqui um pouquinho da questão produtiva, em que você, o setor leiteiro no Brasil, ele era muito marcado pelos chamados mercados regionais, né. A produção de um determinado município, mesmo que ela fosse processada, ela não alcançava mais do que, talvez, 300, 500 quilômetros de distância, né. Era uma fase em que se necessitava de pouca tecnologia para, não é que se necessitasse, mas havia pouco investimento em inovações tecnológicas, e você tinha aí, por parte do beneficiamento da produção, você tinha as cooperativas regionais ali, atuando, né, no beneficiamento do leite fresco, né, que era o leite pasteurizado, tipo C, e outros tipos, né, que era aquele leite de saquinho, também, quem é mais velho deve ter feito o uso, né, desse tipo de leite, e as empresas multinacionais, elas ficavam ali concentradas, né, empresas como Nestlé, por exemplo, elas ficavam, perdão, elas ficavam ali concentradas na produção dos derivados, né, iogurtes, manteigas, requeijões, esses produtos mais elaborados. E, assim, era um momento que, para o mercado interno brasileiro, era tranquilo, porque havia uma restrição, né, havia uma proteção aos produtos importados, né, isso porque, como eu já falei, o leite era visto como um instrumento de combate à fome e à desnutrição. Então, essas características do setor, elas vão perdurar aí até os anos 90, né, o início dos anos 90, que é quando inicia a segunda fase, e aí, o que é que aconteceu para que houvesse essa mudança? Bom, foi exatamente na década de 90, né, que o Brasil viveu o momento de sua, da abertura de sua economia, em vários setores, isso não está restrito ao setor agropecuário, isso não está restrito ao setor leiteiro. Mas a economia brasileira, de um modo geral, ela se abriu para o mercado externo, né, isso foi na época do governo do Fernando Collor, e a gente teve isso na indústria automobilística, a gente teve isso na indústria de informática, de máquinas e equipamentos, né, em vários setores, né, houve essa abertura, e com o setor leiteiro não foi diferente. Então, o nosso mercado, que era muito protegido pelo Estado, por meio principalmente de barreiras tarifárias, né, ele passa a não ter mais essa proteção, né, e com isso, permitiu que grandes empresas processadoras e distribuidoras multinacionais, né, no caso as redes de varejo, as redes, grandes redes de supermercado, elas pudessem, começassem a atuar aqui no Brasil, e são essas empresas que vão passar a ditar as regras, né, de demanda, de preço e de qualidade da produção leiteira no Brasil, né. A gente pode dizer que, se na primeira fase, esses elementos, preço, demanda e qualidade eram determinadas fortemente pelo Estado, né, pelo governo, a partir de 1990, o governo, ele passa a atuar com menos força nesse sentido, e é o mercado que começa a ditar as regras de preço, de oferta, de demanda e de qualidade também do produto, né. Também, né, soma-se a isso, que os padrões de alimentação mundial, né, e, consequentemente, o Brasil não ficou fora disso, eles começam a se alterar a uma procura muito maior por produtos processados do que por produtos in natura. E lembrem que, na primeira fase, né, a gente via aí que o nosso leite, ele era pouco processado, né, em termos de leite fresco, você tinha apenas o processo de pasteurização, em termos de derivados, comparado com o que a gente tem hoje, né, quem vai hoje num supermercado e observa as gôndolas de laticínio, você tem centenas de produtos diferentes, de derivados e centenas de marcas, né. E aí, passou-se, né, o padrão, o mercado consumidor, né, final, os espaços domésticos e os restaurantes e as lanchonetes, eles começam a demandar mais produtos processados pela sua praticidade, pelo seu baixo custo, enfim, por uma série de motivos do que por produtos in naturas. E, somado a isso, né, isso também só foi possível, porque também houve a introdução de novas tecnologias, né, no setor leiteiro local, né. E aí, eu traria aqui, destacaria para vocês, três tecnologias que foram fundamentais, né, que funcionam como um divisor de águas do setor aí nos últimos 20 anos, da década de 90 para cá, que primeiro é a tecnologia de beneficiamento de leite, né, que é o OHT, né, que é uma tecnologia que ela se mostra mais segura no sentido de eliminar os agentes que podem ser algum agente nocivo que esteja dentro do leite, né, que é aquele sistema de alta temperatura, que é a tecnologia de cuidado do leite, o OHT. Segundo, foi a introdução da embalagem Tetra Pak, né, que é essa embalagem, essa famosa caixinha que é metálica por dentro, que ela também, aliada ao processo de UHT, ela torna, né, a vida do leite mais longa, né, o que os especialistas do setor chamam de shelf life, né, que é o tempo de prateleira, ele fica mais longo. Isso permitiu que um produto, um leite fresco que era produzido no Rio Grande do Sul, ele pudesse chegar até Manaus e ter um prazo de validade ainda muito longo, né, sem haver problema nenhum de contaminação ou de extravio desse produto. E o terceiro, a terceira tecnologia, né, que ela também é muito importante, é a chamada introdução da coleta granelizada, né, que são os tanques de resfriamento e os caminhões granelheiros, né, que você, com isso, o leite, ele passa a ser armazenado na propriedade por um determinado espaço de tempo, aí, até 48 horas, é resfriado, e o seu transporte, no seu transporte, ele também é resfriado, e vocês sabem a importância que é essa questão de manter o leite numa determinada faixa de temperatura, para que não haja a deterioração do produto, e que também se garanta uma melhor produtividade nos derivados, né. E aí, com essas transformações, né, se na primeira fase nós tínhamos o leite como um produto da cesta básica, como um elemento de segurança alimentar, né, como um elemento de combate à fome e à desnutrição, nesse contexto que a gente está trabalhando agora aí, a partir da década de 90, em que o leite passa a ser regulamentado pelo mercado, e você tem a introdução dessas novas tecnologias, e esses dois agentes, né, os grandes processadores e os grandes distribuidores, atuando com muita força, o leite, então, ele passa a ser negociado como uma commodity. O leite deixa de ser, fazendo uma ilustração aqui, um produto da cesta básica, como é o arroz, como é o feijão, e ele passa a ser uma commodity, como uma soja, como o álcool, como o petróleo, né, como uma série de outros produtos que passam a ser produzidos em larga escala, e que, cuja comercialização, ela não necessariamente, ela tem um objetivo, uma função social, como era nessa primeira fase, né, então, isso vai trazer uma nova tônica para o setor. Bom, e aí, quais são os sentidos, né, que passam a ser dados para atuação estatal, para atuação dos reguladores privados, e para atuação dos produtores, a partir dessa nova fase? O que é que está no horizonte do Estado, né, o que é que está no horizonte dos grandes, que a gente chama de grandes players do setor leiteiro? Bom, primeira coisa, houve uma abertura do mercado, né, se abriu para a concorrência de outros produtos, se tem a necessidade também de exportar o produto, né, afinal de contas, ele é uma commodity, e aí, há essa necessidade de exportação, então, a primeira grande necessidade, primeiro, o grande sentido que passa a ser dado para o setor, é a necessidade de equiparar os padrões de produção brasileiro com os padrões de produção internacional, especialmente aos grandes produtores, né, que são países como Nova Zelândia, como Austrália, por exemplo. Um segundo aspecto seria, né, você equiparar, não, o primeiro aspecto são os padrões produtivos, né, em termos de quantidade e de produtividade. E o segundo aspecto são os padrões de qualidade, mas não mais a qualidade nutricional como a gente tinha na primeira fase, né, não que isso não seja importante, mas hoje, o peso maior é dado para a chamada qualidade sanitária do produto. Isso é o quê? É garantir que este produto não seja objeto de contaminações, né, por uma série de micro-organismos que têm sido considerados aí nocivos à saúde humana. E essa questão também da qualidade sanitária, ela também diz respeito à produtividade, né, a garantir uma maior produtividade. Vocês sabem que um leite muito ácido, ele tende a render menos, né, na produção de um queijo, na produção de um iogurte, de um requeijão, seja lá o que for, né, porque essa qualidade sanitária, ela está relacionada não somente a aspectos microbiológicos, né, bactérias, fungos, vírus, como também aspectos fisico-químicos do leite, né, a questão de acidez, a questão de umidade, e outras variáveis que estão envolvidas aí nesse elemento, certo? E aí, essas duas primeiras necessidades, elas trouxeram uma terceira, que foi exatamente a mudança na legislação sanitária brasileira. Então, se construiu um entendimento de que, para atender os padrões produtivos internacionais, para atender aos padrões, se equiparar aos padrões de qualidade sanitária internacionais, precisávamos mudar a nossa legislação sanitária, né, porque não era, não seria mais interessante permitir que o leite fosse produzido dentro dos mesmos padrões que ele era produzido outrora, né, você precisaria também equiparar a nossa legislação com essa legislação internacional. E, uma coisa vai puxando a outra, né, se criou duas grandes necessidades, né, dois grandes focos para o setor leiteiro no Brasil. Primeiro, a necessidade de, bom, então, é preciso modernizar o setor com mais tecnologia, em termos de equipamentos, técnicas de produção, técnicas reprodutivas, técnicas de sanidade, técnicas de processamento, né, houve essa necessidade. E, no entendimento, né, daqueles que perseguem essa modernização, essa modernização, ela só seria possível, né, a partir aí da última necessidade que a gente está elencando, que ela seria mais fácil de ser atingida se houvesse uma, o que eles chamam de uma especialização e profissionalização do setor, né, em resumo, o que significa isso? Que o produtor de leite, né, o produtor primário de leite, isso especialmente na produção primária, ele deveria se dedicar, basicamente, a produzir leite, né, ele não deveria perder o foco produzindo carne, ele não deveria perder o seu foco produzindo suínos, ele não deveria perder o seu foco com culturas anuais, com fruticultura, né, ele teria que se especializar na produção leiteira. E o segundo aspecto é a chamada profissionalização do setor, né, significa, isso significa que essa produção, além de ser especializada, ela deveria ser orientada por profissionais, né, especializados também, né, a partir de técnicas científicas, a partir do uso de maquinário o quanto mais moderno possível, né, de modo que, muitas das vezes, até desconsiderando um saber fazer, né, dos produtores, de uma parte dos produtores, que é aquele saber tradicional, né, que é passado de geração para geração, que você não necessariamente aprende no banco da escola, né, e que, é isso, para algumas pessoas, isso pode ser visto como algo que tem que ser deixado de lado, ou pelo menos, se não deixado de lado, mas ele tem que estar submetido a esse saber científico, técnico especializado, né, isso é um aspecto. O outro aspecto é que essas unidades, elas passassem a ser conduzidas como se fossem uma empresa mesmo, né, como se fosse uma empresa com anotações, com registros, com uma série de controles, né, com contratos, regidos por contratos, que a gente sabe que não é a prática usual dos nossos, da grande maioria dos nossos produtores. Infelizmente, eu não estou com o gráfico aqui, mas a grande parte da produção leiteira do Brasil, ela vem de médios e pequenos produtores, né, que tem como principal característica exatamente o oposto do que se espera nesse momento, que é uma produção diversificada dentro das suas propriedades, né, principalmente entre os pequenos produtores, a gente, o que a gente observa aqui, muitos deles conciliam a produção leiteira com a criação de pequenos animais, como suínos e aves, né, que utiliza-se o soro para, de leite para alimentar esses animais, com culturas anuais, com fruticultura, né, com uma série de outras atividades, né, a atividade leiteira, ela não é, ela pode até ser a principal, mas ela não é a única dentro dessa propriedade, né, e são propriedades que são conduzidas, não que esses produtores não recorram à tecnologia, à ciência, a profissionais, mas grande parte do que é feito no manejo dessas propriedades, ele é oriundo aí de um saber fazer que ele é tácito, né, ele é, ele é da experiência, ele é mais empírico, não é aprendido nos bancos das faculdades, das escolas, ele é aprendido na vivência. Muito bem. A gente já sabe, então, né, qual é o sentido, o que é que está se buscando a partir de 1990, né, qual é o cenário, o que significa você ter um setor que tem, aliás, o que significam as normas sanitárias para o setor, mas no que que essas normas, elas se baseiam, elas não surgiram do nada, né, a gente viu no outro slide que elas estão sempre de olho ali no que está vindo de fora, né, nos níveis de produtividade, nos níveis de qualidade internacionais, né, até porque a intenção agora é que também, não só a produção local, ela vai ter que concorrer com os produtos que vêm desses espaços, como também há uma intenção também de exportar, né, e para aí ser competitivo também internacionalmente. Então, onde é que está o X da questão? Bom, o que que foi possível observar? É que todo o conteúdo dos regulamentos brasileiros, ele vai se basear em regulamentos internacionais, que são o Codex Alimentários, né, que ele, você vai encontrar essa documentação tanto na FAO quanto na OMS, que são dois órgãos das Nações Unidas, Um cuida da questão da alimentação no mundo e o outro cuida da saúde, né, e esses dois órgãos da ONU, eles instituíram um quadro normativo que vai dizer o que é que é alimento, o que é que é alimento seguro, né, o que é que é alimento, qual é o alimento nutritivo, né, tem uma série de elementos, principalmente no sentido de legislar sobre os alimentos que começam a circular mundialmente, né, porque, assim como no Brasil, antes da década de 90, você tinha o mercado de leite, mercados regionais, né, no mundo, também, nós já vivemos um momento em que os alimentos, eles também eram regionalizados, a gente sabe que desde a época dos descobrimentos, produtos, né, alimentares, eles circularam pelo mundo, mas não ao nível que a gente tem hoje, né, de você, por exemplo, uma manga que é produzida no Vale do São Francisco, aqui no Nordeste brasileiro, ela hoje está sendo consumida lá no Japão, e essa manga chega até o Japão com uma qualidade muito boa, né, ela não se deprecia, ela não avaria nesse transporte, uma coisa que há 50, 70 anos atrás era praticamente impossível de acontecer. Então, em função dessa grande circulação de alimentos, né, em quantidade, em variedade, a ONU, ela estabeleceu esse código que vai tentar regular essa circulação, certo? O outro regulamento é o do Mercosul, né, que é um regulamento aqui mais continental, a qual o Brasil é signatário, o Brasil faz parte do Mercosul, e os países que fazem o Mercosul, fazem parte do Mercosul, eles também instituíram uma série de regulamentos para que os alimentos possam circular aí entre esses países, né, e, por sua vez, o Mercosul já está olhando também, né, ele se baseia no Códex Alimentários da FAO. E aí, nós vamos ter aqui os nossos regulamentos do MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, que ele vai estar olhando para o Mercosul e olhando para o Códex Alimentários também, né, porque a gente já colocou aqui que a ideia é tentar acompanhar esses padrões internacionais. bom, mas de onde é que se tira, né, uma coisa que é importante a gente saber, de onde é que se tiram essas normas? Elas não saem do nada, né, e aí é que está a questão, elas vão se basear nos chamados pacotes higiênicos, né, porque a grande preocupação é com a segurança desses alimentos no sentido de não ser um agente transmissor de doenças, né, e aí você começa a trabalhar na que a gente chama de garantir a inocuidade do alimento. O que é que é um alimento que tem inocuidade? É que ele não tem, no caso, um efeito negativo para o organismo que o consome. E esses pacotes higiênicos, gente, eles estão materializados em dois instrumentos que quem é do setor, principalmente o pessoal que trabalha no beneficiamento, conhece muito bem, né, quem trabalha com alimentos de modo geral já deve ter escutado falar nessas duas siglas, BPF e APPCC, né, o BPF são boas práticas de fabricação e o APCC são as análises de perigos, pontos críticos e controles, né, que são orientações, né, são, eles se apresentam em forma de manuais, no sentido de mostrar qual é a forma mais adequada de manipular os alimentos de modo que eles não tenham nenhum contaminante. E aí, eu queria só chamar a atenção para uma, um aspecto, para a gente começar a pensar como é que isso reflete na nossa realidade, é que esse segundo elemento aqui, o APPCC, ele foi criado na década de 50, 60, é, final da década de 50 e na década de 60 nos Estados Unidos, e ele, a princípio, ele foi criado a partir de uma demanda da agência espacial americana, a NASA, né, a NASA demandou de seus, dos cientistas americanos, que eles elaborassem protocolos de produção de alimentos que pudessem ser levados para o espaço, porque o, imagine um astronauta aí a milhares de quilômetros da Terra, num foguete, ele come alguma coisa que lhe faça mal, né, você tem aí, vai ter, vai ter o prejuízo para uma missão que custa milhões de dólares, porque a pessoa que estava lá para executar os experimentos ficou doente, né, passou mal por causa da comida. Então, para vocês terem uma ideia, esses procedimentos que, a princípio, foram criados para as viagens espaciais, eles, com o tempo, eles começaram a ser utilizados, né, na vida cotidiana aqui, na Terra, né, é mais ou menos, eu acho que vocês já devem ter, quem acompanha esportes, já ouviram falar que a tecnologia que é desenvolvida nas pistas de Fórmula 1, uma hora, ela acaba chegando nos carros, né, que nós, meros mortais, dirigimos, né, então, esse APP PCC, ele é um exemplo disso, né, foi uma tecnologia que foi desenvolvida por uma viagem espacial, que é a coisa mais tecnológica que o ser humano consegue fazer, e hoje, ela já está aí nos nossos cotidianos, a gente vê até carrinhos de cachorro quente, carrinhos de churrasquinho, se apropriando, né, desse, desse instrumento, para poder executar suas, suas atividades, certo? Bom, então, a gente viu aí o histórico, né, do setor, né, como era, né, regulação estatal, né, o leite como, como, como alimento de combate à fome, mercados regionais, pouca tecnologia, né, mercado protegido do, do mercado externo, né, e agora, a gente tem aí um mercado que é regulado pelo mercado, né, por agentes de mercado e não mais pelo Estado, né, muito menos pelo Estado, incremento de tecnologias, o leite passa a virar uma commodity e passa a ser negociado e a circular globalmente, né, e isso nos impôs algumas necessidades, né, que foram se culminar na legislação sanitária, né, se criou uma ideia de que tipo de produtor qual é o perfil do produtor nesse contexto, né, um produtor especializado, um produtor mais profissionalizado, a gente viu aí que a base de tudo isso são, são padrões que são internacionais, que são distintos da nossa realidade em termos econômicos, culturais, sociais, climáticos, tecnológicos, né, mas a gente está buscando se equiparar esses padrões, e a gente agora tem aqui os conteúdos, né, mas o que é que realmente aconteceu para que a gente começasse a dar essa guinada nesse sentido. então, o primeiro elemento que eu queria trazer para vocês, né, é exatamente as instruções normativas do mapa, que são instruções sanitárias, né, são normas sanitárias, que, como eu já falei para vocês, elas dizem respeito a orientar, a orientar, não, a determinar como é que o leite pode ser produzido, como é que ele pode ser armazenado, como é que ele pode ser coletado, como é que ele pode ser conservado, e como é que a propriedade pode ser gestada, gerida, para que haja um controle sobre tudo isso, né, então, essas normas, elas começam a ser editadas em 2002, né, e aí, quando eu falo que elas começam a ser editadas em 2002, eu não estou dizendo que não haviam outras instruções normativas nos anos anteriores, mas, com esse sentido que a gente descreveu agora há pouco, com esses objetivos, a gente entende que é a partir da instrução normativa 51 de 2002, que o setor, ele ganha uma nova dinâmica, né, e essas normativas, elas vão incidir sobre o quê? Elas vão incidir exatamente sobre todos esses aspectos que estão relacionados aqui, sobre a produção leiteira, né, a produção do leite em si, com quais insumos podem ser utilizados, quais técnicas podem ser utilizadas, sobre os procedimentos de ordem, né, existe todo um regramento agora para se ordenhar o leite, e esse regramento, ele sempre vai no sentido de que a situação ideal é a ordem e a mecânica, né, então, eles começam, essas normativas, elas começam a restringir uma série de práticas de ordenha, né, no sentido de que direcione o produtor para que ele, uma hora, ele se renda, né, não tenha como outra alternativa fazer a ordem a mecânica. Para vocês terem uma ideia, nesse aspecto da ordem, quem conhece bem essas instruções normativas, vai ver que lá na instrução, na, na, IN51, de 2002, tem um elemento que chamou muita atenção à época, que era o seguinte, a exigência, né, do momento da ordenha para fazer a desinfecção do Uber e das vacas, é que se fizesse o uso de papel toalha e, de preferência, não reciclável, né, para fazer a secagem das tetas, para se proceder tanto a ordem a manual quanto mesmo a ordem a mecânica. Agora, imagine, assim, para a nossa realidade nacional, né, o quanto esse, esse regramento que para esse ser muito simples, o quanto ele é difícil de ser operacionalizado, né, não só por uma questão de, de práticas, de costumes, mas por questões financeiras, às vezes por questões até mesmo de acesso a esse tipo de produto lá na região em que o produtor está, né. Então, são regramentos que eles vão também dizer respeito principalmente ao armazenamento do leite, né, o controle de temperatura do leite, ele é fundamental dentro desse processo, né, então se estabelece aí os parâmetros, né, e o armazenamento do leite, ele passa também a ser induzido para que ele seja, né, o tipo, qual é o tipo ideal desse, desse, nesse momento? É o armazenamento no tanque de resfriamento, né, do contrário, você está fora da norma, né, também vai incidir sobre a coleta, então, por exemplo, se você vai levar o leite no tambor, você tem até duas horas para levar para a plataforma do laticínio, ou para beneficiá-lo na sua unidade, ou algo do tipo, né, do contrário, esse leite, ele tem que ser transportado, né, no caminhão granelheiro refrigerado, né, e quem é produtor, quem trabalha com laticínio sabe o quanto é oneroso, né, o quanto custa um tanque de resfriamento, o quanto custa um caminhão granelheiro, o quanto custa fazer operar esses, esses, esses equipamentos, né, ele também vai incidir sobre a conservação, então, vai se passar a exigir parâmetros de conservação muito mais rígidos, né, que a gente observou aí ao longo desses anos, a dificuldade dos produtores, dos beneficiadores, em se adequar a esses parâmetros de conservação, e por fim, né, a gente tem aí com a instrução normativa 77, que ela é de 2018, ela é mais recente, tem dois anos apenas, que o Estado, né, através dessas instruções, ele também, ele passa a incidir sobre o modo de gestão e organização da propriedade, da força de trabalho na propriedade, né, então, para quem ainda não conhece a IN 77, ela traz, né, a obrigatoriedade de um acompanhamento mais específico e mais restrito de um médico veterinário, por exemplo, né, nas propriedades, e a gente sabe que a dificuldade de muitos produtores de conseguirem isso, né, infelizmente, o sistema de assistência técnica público, ele vem sendo desmontado aí no Brasil ao longo dos anos, aqui no meu Estado, Estado do Maranhão, nós tínhamos aí, a EMA Tela foi extinta, né, no lugar dela, lá nós temos uma agência de extensão e de pesquisa que, bom, não, não, não é, né, o que era a EMA Tela antigamente, né, e, enfim, você institui, a partir da Instrução Normativa 77, toda uma burocratização do processo de produção, né, com preenchimento de planilhas, o preenchimento de relatórios ou de, de questionários, né, para que haja um controle dessa produção e que, para o pequeno e médio produtor, né, que está acostumado a gerir sua propriedade, às vezes, sem a necessidade de instrumentos escritos, de registros escritos, isso é uma novidade que ele está tendo, às vezes, até dificuldade de se, de se, de se adaptar, né. Bom, enfim, eu queria chamar duas coisas, queria chamar a atenção para duas coisas em relação a essas Instruções Normativas, né, que elas estão aí há 20 anos, né, em vigor. Primeiro, em 2002, com a Instrução Normativa 51, que você cria a categoria Leite Cru Refrigerado, ou seja, não existe mais outro tipo de leite cru no Brasil. Se existir, está fora da lei. Se existir, é informal, é ilegal, é clandestino, como alguns, em alguns lugares, são chamadas essas, essas formas de, de, de produzir, né. E o segundo aspecto é que essas Instruções Normativas, aí, ao longo desses 20 anos, elas vão inserindo no processo produtivo leiteiro no Brasil, que antes era feito, né, por produtores que não necessariamente precisavam de uma formação escolar para isso, né, bastava uma formação social, cultural, para isso, aprendia observando com o pai, né, com os avós, com os vizinhos, né, aprendia fazendo, né, agora, essas Instruções, elas vão caminhando no sentido de que para atuar no setor se exige cada vez mais esses profissionais cuja formação ela vai passar necessariamente pelo que a gente chama de escolarização, né, seja um curso técnico ou seja um curso superior. E ao fazer isso, gente, uma coisa que nos chama atenção é que desde 2002, quando se cria a categoria leite cru refrigerado, por decreto, o Estado brasileiro, ele, da noite para o dia, entre aspas, né, porque a gente sabe que essas normativas, elas dão prazo para ser, para que os produtores se adaptam, mas da noite para o dia, jogou uma série de produtores e de beneficiadores na informalidade, porque no momento que a normativa 51 foi decretada e que ela entrou em vigor, a grande maioria desses agentes não estava em condições de atender as suas determinações, e a gente viu aí ao longo dos anos, né, o tempo passar e muito desses produtos, as normativas vão se atualizando, em 2011 tem a 62, que torna mais rígido ainda os padrões e muitos produtores não conseguiam atender sequer a 51, que é de 2002, né, e nós temos agora a 77 de 2018, que traz aí novas exigências, né, enrijece mais um pouco os parâmetros a serem cumpridos, e você, quem está fora disso, oficialmente está na informalidade, está na clandestinidade, né, então, essas instruções, elas funcionam aí meio que como um divisor de água dentro do setor leiteiro, né, você vai ter aí produtores, aqueles que conseguem se adequar dentro da formalidade e os que não conseguem na informalidade. E a gente vê, né, que, assim, todas as normativas, elas vão inserir em todos os aspectos da produção, que vai desde a infraestrutura da propriedade, por exemplo, quando já ainda lá na 51, eu vou estar me referindo muito a 51, se exigia que os currais fossem de alvenaria, né, tivessem o piso impermeabilizado, e aí, se a gente fizer um tour aí pelas regiões produtoras aí do Brasil, pelo menos na nossa região, são raros os currais que a gente vai encontrar que estão com piso impermeabilizado, de acordo com essas normas, né, sem falar em outras mudanças, nas exigências de sanidade do rebanho, nas normas de higiene, e nos próprios indicadores fisico-químicos e microbiológicos que eles passam a ficar cada vez mais difíceis de serem atingidos, especialmente por conta do nosso clima tropical, né, porque uma coisa que é importante da gente ver é o seguinte, não, não, aqui não se está dizendo que não deva haver normas de sanidade, não se está dizendo que a produção não deva ter higiene, né, o que se está dizendo é o seguinte, é que essas normas, elas não se adequam de imediato às nossas condições sociais, econômicas, de infraestrutura e climáticas, né, e aí tem um, tem um xizinho aí na questão, né, que às vezes ele passa desapercebido, que é o seguinte, lembrem que eu falei no início, né, que todos, um dos principais sentidos dessa, dessas mudanças, é você transformar o leite numa commodity e estar muito inserido no mercado global, no mercado internacional. É óbvio que para você pegar um iogurte, uma manteiga, ou até mesmo o leite, né, o leite fluido, e você querer levar ele para um outro país, ele precisa, né, estar, é seguro do ponto de vista sanitário, mas boa parte da produção leiteira no Brasil, ela ainda é comercializada regionalmente, e do meu ponto de vista, o grande problema dessas instruções normativas é que elas querem aplicar a mesma norma para quem vai, em tese, exportar o produto ou mandar o produto para uma região muito longínqua, elas também são obrigatórias para quem está comercializando o produto ali localmente, né, às vezes na própria comunidade, na própria cidade, no próprio município, no próprio micro região, no próprio estado, às vezes até mesmo dentro do próprio país, né, sem distâncias muito longínquas, elas não fazem uma distinção de realidades, né, elas não fazem uma distinção de necessidades, né, então, essa é uma questão que a gente percebe, né, como que precisa ser melhor discutido dentro dessa questão, né. Bom, e aí, a título de conclusão, quais são os impactos, né, que essas instruções normativas aí, que vem, vem ocorrendo aí nos últimos anos, elas têm causado aí no setor, especialmente para os produtores primários, né, primeiro que elas vão modificar radicalmente as relações produtivas, né, em relação a esses cinco pontos que eu estou colocando aqui, a escala e a regularidade, então, para produzir leite no Brasil, né, essa tendência que é perseguida, ela vai exigir que se produza em grande escala e com muita regularidade, né, sem sazonalidade, e aqui eu estou falando daquela grande diferença que nós temos de produção do período chuvoso para o período seco, né, que na nossa região, essas diferenças, elas são bem, bem consideráveis, né, então, para quem quiser se manter no setor, vai ter que desenvolver meios para chegar a quase zero essa diferença e passar a produzir numa escala muito maior para poder ter retorno financeiro, ela traz mudança na tecnologia utilizada, porque a simples aquisição, né, simples, entre aspas, aquisição de um tanque de resfriamento por parte do produtor ou de um caminhão granelheiro por parte do beneficiador, ela não é tão simples assim, né, ela é complicada do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista do acesso, aqui na nossa região, a gente não tem uma indústria metalmecânica que esteja produzindo esse maquinário para a pequena produção, né, então, esses produtos, eles são adquiridos geralmente no centro, no sudeste, né, no centro-sul do país, e geralmente em tamanhos, que às vezes você precisa juntar 10, 15, 20 pequenos produtores para que valha a pena economicamente e operacionalmente você ter um equipamento como esse funcionando. Os parâmetros de qualidade vão mudar, né, então, aquele leite com determinado nível de acidez, por exemplo, com determinado nível de coliformes totais, ele passa a ser descartável, ele não é aceito, as próprias condições de comercialização, elas vão mudar, né, você, esses produtores, eles passam a ser direcionados, às vezes, até como única alternativa, os laticínios, e aí toda uma rede de mercado local, né, de produção, de auto-beneficiamento do seu produto, ela começa a se perder, você não tem mais leite sendo vendido em feira, né, nos pequenos mercados, nas padarias, os queijos, a mesma coisa, e outros derivados, e o nível de informação necessário hoje, para quem quiser estar no setor, se exige um nível de informação muito grande, porque a 77, por exemplo, ela vai trazer aí uma série de documentos a serem preenchidos, formulários, burocacias, né, as normas estão sempre mudando, às vezes, uma adenda, alguma coisa, então, o nível de informação necessário hoje, ele é muito maior do que 20 anos atrás. E, por fim, né, qual é a avaliação geral que a gente faz, né, dessas mudanças no setor, né, a partir das normas sanitárias? A partir do que a gente observou, a gente entende que isso tem um caráter seletivo sobre os produtores, né, por quê? Porque ela traz mudanças que precisam ser cumpridas a uma velocidade e que, em termos concretos, ela não é permitida para a realidade da grande maioria dos produtores e até mesmo dos agentes de beneficiamento, né, então, você acaba ampliando o nível de informalidade com essas normativas. Um segundo aspecto, né, que a gente até já mencionou, é a desestruturação dos circuitos locais de comercialização e beneficiamento, né, você tem aí, à medida em que os órgãos de fiscalização sanitária, eles começam a fiscalizar a partir dessas normativas, você tem uma série de produtores locais que eles já não se enquadram e começam a sofrer as sanções, né, às vezes até as interrupções de produção, porque eles estão fora da lei na prática, né. E um terceiro aspecto é que eles se colo... Essas normativas, elas se colocam também, acabam se colocando como uma barreira de entrada ou de manutenção, né, dos pequenos e médios produtores nessa atividade, porque se você é um jovem, né, que está se emancipando aí dos seus pais e vai constituir uma... Vai começar a gerenciar uma unidade, a conduzir uma unidade, você... Se você for querer se adequar a essas normativas, você vai ter cumprido uma série de requisitos que, muitas das vezes, vão estar fora do seu alcance, né. Então, já se torna menos atrativo. E, por fim, que tem até uma redundância aqui, né, que essas normativas, elas desobrigam o Estado de suas obrigações e que obrigações seriam essas. Ela exige infraestrutura, ela exige uma boa energia elétrica, ela exige acompanhamento técnico, mas o Estado brasileiro, né, em todos os seus níveis, há já algumas décadas, ele vem se afastando dessas obrigações, né. A gente sabe que existe um processo de precarização da rede pública de assistência técnica e de extensão aos produtores, né, as condições de oferta de infraestrutura, elas também, elas têm sido precarizadas, elas têm sido muito precárias. E aí, a gente tem o Estado cobrando muito, né, e oferecendo pouco, né, a contrapartida, ela não tem sido acontento para os níveis das exigências para que esses produtores, eles venham atender essas normas. Bom, era isso que nós gostaríamos de apresentar para vocês, né, essa é a nossa visão, né, em resumo, a gente entende de que é o quadro normativo hoje que ele está dando a tônica do setor, né, ele tem provocado profundas transformações, ele é útil e necessário, mas ele precisa ser melhor avaliado no sentido de saber a quem realmente ele se aplica, né, a grande questão não são as normas em si, mas a sua, a sua generalização, né, tentar colocar todo mundo de modo igual, sendo que são os produtores, eles são muito diferentes nas suas condições aí em torno do país. Eu espero que tenha sido acontento, queria mais uma vez agradecer aí o convite, né, a oportunidade de estar poder fazendo essa discussão aí com vocês e a gente encerra por aqui a nossa fala. Muito obrigado e até um próximo encontro. e até um próximo encontro.